Música 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 Gente, esse negócio de gravar snap me deixa tão louca Porque eu fui gravando snap Esqueci de filmar que eu tô indo no evento Generation Beauty da Michelle Fala Que é A youtuber mais top 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 e vai ter Muitos brindes, muita coisa bacana por lá O único lado horrível desse evento É aquele lado dessa segunda avenida Tipo, dessa segunda avenida é longe Não tem metrô que vai lá ainda E eu acho que não tem quase ninguém mais atrás Só eu gente, porque tem ninguém na rua E no mesmo caminho que eu Quando chegar não vai ter mais nada Vamos ver Música 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 Cheguei aqui A gente recebe esse crachazinho Que vale pra hoje amanhã Tem que colocar o nome com essa caneta Sharpe rosa Vou mostrar como ficou E esse é o mapa Cada negocinho desse É um ticketzinho que vale um brinde Numa dessas lojas Numa dessas marcas, né? Então tem a NYX Tem a Tarte Tarte Tem a NYX Tem vários produtinhos de marcas Que eu não conheço Mas eu vou conhecer E vai ser muito legal Olha o mapa do evento Depende, né? Olha o que eu encontrei aqui na feira Já A Laura Totalmente, totalmente Sem florejamento Porque eu não sabia que ela vinha E do nada ela me encontrou aqui, gente Muito incrível Na verdade é o tamanho de um ovo Tem shampoo da Elisabeth James Olha o sangue de Cannes Esse aqui Não é quente, né? Tirei mais um perfume Isso é para um James Lutana Gente, eu amo Olha essa cota Ficou cheia de produtos E daqui a gente vai pegar a Ipsy bag Que segundo a Laura Vai ser bem, bem recheada também Eu espero, né? Dizem Dizem A gente tá agora A gente vai pegar a bolsa da própria Ipsy Que já não basta que a gente ganhe todo mês A gente vai pegar uma socorra especial Aí você tira esse aqui De sábado E amanhã tem outra, ó Amanhã tem a de domingo É óbvio Aí você dá isso aqui E você ganha a bolsinha Cheia de coisas grandes Um homem bacana Pra você experimentar Ó Todas as stands Dá pra ganhar alguma coisa Tipo, de amostrinha Mas alguns fazem sorteios especiais Esse aqui tá dando É... Produtos em valor de 500 dólares Você tem que postar a foto Seguir no Instagram E marcar a marca No Instagram Olha que legal É bom para o verão 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 Olha como tá ficando meu negocinho, gente Tem... Eu peguei seis coisas Olha o tanto que falta Cadê o da Thalha? Olha, eu tô guardado, né? O da Thalha tá quase peladinho já O da Laura falta coisas Nunca Quase mil É progressiva a coisa Olha o da Thalha Ela é uma pessoa dedicada Gente, tem um monte de youtubers gringas aqui Só que eu não conheço elas Então a gente tá só vendo elas de longe Gente, eu não ganho nem rifa Olha só o que eu ganhei Peraí, outro lado lá É um airbrush da Thamptu Pra passar base Ficar diva Tô muito feliz Sendo embora agora do Generation Beauty Todo mundo tem sacola, né? Pink A Marta com a sacola mais encheada ainda Ganhou um prêmio, né? Eu não ganhei É Eu quero falar com a produção Começando mais um dia de Generation Beauty Estou no ônibus Que eu tô indo pro Pier 92 Onde é um evento Contar com a Laura e com a Natalia lá E ontem eu não terminei de gravar Ontem eu não terminei de gravar Não terminei de gravar Mas na noite eu não terminei de gravar Cheguei em casa Tirei as coisas da mochila E... Fiquei com o Rio Porque ele veio me ver Eu editei um pouco E ficamos assistindo desenho Eu capotei Porque tava morrendo de sono E agora estamos no segundo dia Que eu espero gravar pra vocês Também Se eu não gravar tudo Vocês sabem Vai virar pra ser enrolada Mas é que lá O que acontece lá, gente? Você tem que ficar na fila Pra buscar os negócios Tanta coisa acontecendo Eu esperava que fosse um pouquinho mais Tipo de evento E menos de... Tipo... Fila, sabe? Mas não vai dar a pena Nem bastante coisa Pra dar pras leitoras Porque eu não uso quase nada E é isso Vamos comigo pra mais um dia de beleza Estou andando agora Chegando a 12ª... 12ª... A 12ª... A 12ª... A 12ª Avenida Muita gente pergunta É fácil andar aqui, Marta? É super fácil Porque... São números A maioria de tudo aqui é números São 12 avenidas Avenida 1 Avenida 2 Avenida 3 Avenida 4 É... Tem a New York também Mas tipo assim A maioria é tudo número E as ruas também são números Tipo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 220 Então não tem muito como errar, entendeu? Tem ruas com nome normal Principalmente lá embaixo No downtown Mas lá na hora tipo assim Difícil de entender As bicicletas vindo Então é isso Eu quis explicar pra vocês Como funciona Andarem em Nova York Porque muita gente pergunta Eu queria mostrar como é Tendo uma corrida de bicicletas aqui Vem lá Vem lá, gente Você fez isso É 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 Obrigado. Só de ver de voluntária no canal. Vendo só de ver de casa. De voluntários. Muito bacana. Só que daqui o cara se apresenta. Já vi a Laura, já vi a Laura. Ai, de assustar. Bom dia. Bom dia. Essa é a fila do Make Up For Ever. Que está assustando esse ontem. Que está ensinando em uma fase. E a gente vai ficar com uma perda no final. Com toda mulherada vai a loucura. A gente vai dar uma expressão na fila. A gente finalmente conseguiu visitar. Para lá. E não chamamos a Natália ainda. Mas eu vi uma fila. Olha como está ficando o meu esqueletinho de hoje. Quase um esqueleto, gente. Esqueleto? Nada a ver, né? Olha, a gente está fazendo aqui o negócio do Make Up For Ever. Para ganhar a base e o primer. E atrás de mim está essa youtuber. Super, super top. Eu esqueci o nome dela. A fila para tirar selfie está muito longa. Então eu não vou. Mas estou pegando ela aqui de lado para vocês. Estou filmando a moça aqui atrás. Que lindo esse blush. Estou gostando de comer, gente. Tão bonito que é. Essa aqui é da Laura Geller. Que eu conheci ontem. Eu não conhecia. Vai variar. Veio uma semelhante perfume da Mike Kate, da Ashley. Elizabeth and James. E o Ivana. E veio mais de você porque eu amo. E tem um cheiro muito bom. Nossa, olha aqui. Grande. Grande, né? Bem grande. Olha lá as texturas dela. Tchau. Tchau. Gostou? Gostei. Mas acho que eu gostei mais de ontem. Acabou de ontem. Mas veio o branquinho também. Fez dois? Ah, é? É para ele e para ela? Não, dois são para ela. Não, não. É tudo feminino. Ah, tá. Eu achei que ontem estava mais caprichado. Laura ganhou. Ok. Ontem ela ganhou e hoje ela ganhou, gente. Oi, CB. Passou aqui embaixo. Nossa, que legal. Eu e a Marta, agora temos um kit. Duas com um airbrush. É sorte de brasileira, gente. É isso. A gente com nosso jeitinho, eles amaram a gente, né? Uma ontem, outra hoje. Adorei. E pode comprar o refil no online ou na loja deles. Aqui na rua 17, que ela fala. Eles têm loja aqui? Tem. Ah, que legal. Ela trabalha na loja, aquela moça. Eu sabia. Eu não encontrei a Michelle no evento. A sua selfie junto. Ela é tão linda, gente. Olha isso. Todo mundo mandando amor para ela. Porque ela não estava aqui hoje. Muito sacanagem, né? Porque ela deve estar escondida. Ela está na coordenação. Só pode. Sateada. Mas valeu a pena. Todo mundo pode deixar um recadinho aqui, ó. Eu deixei falando, I love you, em japonês. E eu deixei falando, seu irmão forever. Sou dessas. Estou indo embora agora. Acabooou! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música